GAMERS FOREVER Bom, me pediram pra fazer as lutas Minato vs Madara No caso seria o Tobe Gara, Temari e Kankuro vs Deidara, Sasori e Orochimaru O time do Kakashi vs o time do Rock Lee E Gai vs Kakashi Bom, eu não sei se vai dar pra fazer todas essas lutas Mas eu vou tentar o máximo aí, né? Vamos lá, eu vou vir aqui em Free Battle Deixa eu diminuir um pouco aqui o volume Acho que tá bom 1 contra 1 Que é a primeira luta Single Match Bom, não sei se vocês lembram ainda Mas eu já tenho todos os personagens Já desbloqueados A primeira luta que me pediram é o Minato vs Madara Aqui tá o Minato Vamos escolher ele, vou com ele, né? Óbvio E... Contra o Tobe Seria o Madara Pra quem não sabe aí Já espoilando, né? Bom, eu vou deixar randômico aqui o cenário Vou apertar aqui o Y vai ser randômico A escolha É, pra variar Um mapa Um... Um lugar de noite, né? Não sei se vocês vão enxergar bem a luta aí, mas... Vamos ver Bom, não tem muito o que falar desse jogo Já falei tudo nos meus vídeos Já fiz mais de dois vídeos desse jogo É... Eu acho, né? Acho que sim, sim Então eu não tenho muito o que falar desse jogo É mais nas lutas comigo Nossa, levou um pau aqui pro Tobe Nossa, caí na armadilha dele Ele é bem engraçado Até que no jogo ele é bem engraçado Eu tô levando um pau pra ele É porque eu não lembrava desse comando Aí... Eu nem resolvi ir aprender de novo Aí tô levando um pau pra ele Um Rasengan aí, né? Pra ele calar um pouco a boca Mais um Pra ficar esperto Tentei fazer o... O Rasengan duplo do Minato não consegui E acabei perdendo Bom... É... Como eu fui... Essa luta foi pra relembrar É... Deixa essa luta aí Eu ia voltar a luta, mas deixa Vou botar aqui pra... Escrever os personagens novamente Agora... Guy vs Kakashi Que me pediram também É... Guy vs Kakashi Eu vou de Kakashi Contra o Guy Vamos lá Randômico também o cenário Agora foi na luta de Konoha, né? Pra variar um pouco É... Uma derrota... Uma vitória pra máquina É... Aquela luta foi mais pra aquecer, né? Os motores aí... No caso... As mãos... É... Eu não lembrava nada Eu não sabia como batia Eu só lembrava como é que faltava os poderes E como que desviava, né? Apesar não desviai de quase nada ali Toma um... Raikiri aí... Sei lá que porcaria é tudo raio Isso também é chato, hein Guy? Ô louco Já tomo um xeringã aí... Eu sou folhido xeringã... Bem não, filho Tchauzinho Essa luz tá me dando bem por enquanto, né? Opa, agora ferrou O Guy quando dá desse jeito aí Foi quase que imbatível Ai, xeringã não pega nele assim Eu tenho que ficar desviando agora até isso acabar dele Ai, caramba Aí, eu consegui A maior sorte do mundo eu consegui Aí, agora acabou E tchau pro Guy Agora eu consegui fazer uma boa luta aí com o Kakashi O Guy quase não encostou em mim Desculpem aí o afungado no nariz, mas... Tô meio que ruim aí Tem coisa pra liberar ainda Porque eu parei de jogar esse jogo Vou aqui pra retornar pra escolher o modo de batalha Porque agora tem mais duas lutas de time que me pediram Vamos lá Vamos lá Esse jogo é muito bom, recomendo a todos que tem PS3 e Xbox pegar Principalmente quem gosta de Naruto É obrigatório a compra desse jogo Quem não pegou ele até é que vale muito a pena Apesar do modo de história decepcionar um pouco Mas o modo de batalha normal Como esse aqui é o Free Battle né É muito, muito bom Team Match Agora eu posso escolher 3 personagens ou 2 Incluindo o personagem principal que eu vou lutar Vamos lá Time do Kakashi versus o time do Rock Lee Naruto né Naruto né Vou escolher o Naruto em modo Senin Pode ficar mais interessante né As coisas A Sakura E agora... O Sai Bom Agora o time do Rock Lee Rock Lee em primeiro né Depois até Mari Acho que é esse o nome dela, não lembro E o Neiji Vamos lá Load Colabore comigo Ae Essa outra vai ser bacana 3 contra 3 Ah, não acredito que eu caí nessa armadilha do Neiji E ae Ae E ae Toma um duplo Rasengan aí, pra ficar esperto Vai, sai Não conseguiu Toma, uma Shurekin Rasengan pra ficar esperto Manda a Sagra de novo Vai fazer um combo aqui com o Naruto Boa Shurekin Rasengan novamente, quase que pega Não consegui Sakura de novo Shurekin Rasengan novamente E pegou na Tenten Eu falei Temara naquela hora, Tenten o nome dela, nossa Tô esquecido mesmo Mais uma vez Agora pegou Já era, Rock League É isso aí, Naruto e a equipe dele ganharam Aqui é isso Agora vamos pra última luta Vamos ver se vai dar tempo Gara, Temara e Kankuro Deixa eu ir rapidinho aqui Gara, Temara e Kankuro Contra Deidara Deidara é quem gente, que eu nem lembro agora Deidara Ah, esse aqui Deidara Sasori Deidara Sasori E o outro é o Orochimaru Onde é o Orochimaru? Aqui Prontinho Randômico Também A Tenten no local de Orochimaru O Deidara O Deidara é muito, muito forte Vai ser difícil ganhar dele com o Gara Mas vou tentar 12 minutos aí de vídeo Vamos ver se vai dar tempo Se não, daí eu encerro no meio da luta E você fica com um desfecho meio que ruim aí, né Que não vai saber o final da luta É Mas posso deixar aí nos comentários Dizendo se eu ganhei ou não Mas tomara que dê tempo Vamos lá, load Colabora comigo É isso aí Hora da batalha A luta do Deidara é de longe Eu tenho que chegar perto dele Se não Eu tô ferrado Vamos lá, vamos lá É isso aí Vamos lá, cancro Com você agora Ah, não acredito Consegui desviar dos dois passos Mas de novo De novo, que saco Vamos lá, vamos lá Aê, consegui O Gara é muito forte, muito forte mesmo Essas areias dele é muito, muito forte Vai lá, temário Vai lá, temário Temário não Ô meu Deus É temário mesmo, meu Deus Acabei esquecendo Vamos lá, vamos lá Vamos lá, tentar de novo Aê, consegui E agora tchau, tchau Pro Deidara Bom, encerrou bem Em cima aí da hora Fiquem com Deus Acessem a Gamers Forever No www.gamersforever.blogspot.com E nos siga no Twitter se possível No arroba gamers4forever É isso aí Até mais Fui